São inúmeras as frases célebres que nasceram no cinema. Por exemplo, o momento em que Gloria Swanson, uma velha estrela do cinema mudo, diz estar pronta para o seu grande plano antes de avançar para a câmera, com um olhar dramático no final de O Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder. Um outro caso célebre é aquele em que Rick, o personagem interpretado por Humphrey Bogarts em Casa Blanca, de Michael Curtis, pede a Sam para ouvir As Time Goes By. E quem não se lembra do mais célebre pedido de comunicação interplanetária na voz de ET para o seu amigo terrestre no filme de Steven Spielberg? A frase que se segue talvez não tenha a mesma dimensão icónica dos exemplos anteriores, mas tem também o seu lugar na história do cinema. Surge já perto o final de O Homem-Elefant, filme de 1990 de David Lynch. E nesse momento a voz de um muito assustado John Merrick pede à multidão que o persegue numa estação de comboio para que não o trate como um animal, porque é um ser humano. A frase encerra em si toda a essência de uma narrativa baseada numa figura real. Chamava-se Joseph Merrick. Nasceu em Inglaterra em 1862 e, em consequência de sérios problemas de saúde que começaram a dar sinais logo nos seus primeiros anos de vida, Joseph viu o seu corpo desenvolver uma série de deformidades. Há os 17 anos passou a ser exibido publicamente, passando a ser conhecido como o Homem-Elefante. Depois de uma etapa vivida na Bélgica, onde foi exposto como uma curiosidade, regressou a Londres e foi demitido num hospital onde chegou a receber visitas de figuras da sociedade britânica. E ali viveu os últimos anos da sua curta vida. Tinha apenas 27 anos quando morreu. Depois de um primeiro livro sobre este caso, publicado em 1923, assinado pelo médico que acompanhou os últimos anos de Joseph Merrick, um novo olhar sobre esta mesma figura chegou em 1971. O novo livro tinha por título The Elephant Man, A Study in Dignity e cativou algum tempo depois a atenção de dois argumentistas. Sobretudo conhecido pelo seu trabalho na comédia, Mel Brooks estava a criar uma produtora de cinema e o guião nascido das memórias do caso de Joseph Merrick foi para-lhe as mãos no verão de 1978. Ao ponderar quem poderia realizar o filme, Mel Brooks ouviu falar de um jovem realizador que ainda não conhecia. E antes de se encontrar com ele, pediu para ver o filme que tinha acabado de fazer. O ilustre desconhecido chamava-se David Lynch e o filme que levou Mel Brooks a dar o sim foi Eraserhead. David Lynch era ainda um nome relativamente desconhecido, mas não só estava com dificuldade em financiar o projeto sucessor de Eraserhead, como custou do guião que leu. Mal aceitou a proposta, desde logo começou a sugerir modificações. Na verdade, há diferenças significativas entre a história real e a ficção que aqui nasce. No filme, o protagonista principal passa a chamar-se John em vez de Joseph. E para garantir um ritmo mais empolgante e dramático, a passagem do homem-elefante por feiras e circos na Bélgica foi deslocada no tempo. No filme, o médico Frederick Travis descobre, por acaso, um estranho homem que estava a ser exibido em público a truco de dinheiro. Depois de o levar para o hospital onde trabalha, descobre que fala, é inteligente e guarda uma terrível história de vida. Uma das inovações da versão ficcionada é a figura de um empregado sem escrúpulos que organiza visitas noturnas ao quarto do paciente. No fundo, uma curiosidade tal como era exibido nas feiras onde antes era uma atração. É por essa altura que figuras da sociedade o começam a visitar no seu quarto, tornando-se assim um caso, muito falado na Londres, mais chique de então. E aqui, salvo a sequência de uma ida ao teatro sob os olhares dos príncipes de Gales, o argumento volta a ser fiel à história real. De volta ao plano da ficção, a intervenção do homem que antes ganhava dinheiro com o homem-elefante leva-o inesperadamente para longe do hospital, surgindo então a temporada vivida na Bélgica, da qual Merrick acaba por escapar, regressando a Londres e ao hospital. Contudo, os ingredientes de ficção, que na verdade assentuam o caráter dramático da narrativa, não alteram em nada a essência da história de o homem-elefante, nem o que ficou registado como expressão da sua personalidade. As fotografias e um modelo do seu corpo, já que os restos mortais reais foram destruídos num raio de aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, serviram de base a um trabalho de criação dos elementos usados na caracterização. E aqui, as semelhanças com a realidade são, uma vez mais, impressionantes. Se o trabalho da caracterização assegurou as semelhanças físicas, o facto é que a escolha do ator que vestiu a pele de John Merrick foi determinante para o sublinhar da verosemilhança desta recriação. O nome de John Hurt, que tinha interpretado Quentin Crisp em The Naked Civil Servant, de John Hodge, e que tinha ganho uma nomeação para os Oscars com o seu papel no filme O Expresso da Meia-Noite, de Holland Parker, estava já na calha antes mesmo de David Lynch ter sido escolhido para realizar o filme. Lynch ainda tentou sugerir o ator Jack Nance, com quem tinha trabalhado em Eraserhead. Mas, assim que John Hurt começou a trabalhar na criação da personagem de Merrick, Lynch ficou convencido. Também o facto de terem chamado ao elenco a atriz Anne Bancroft, que interpreta a grande estrela do teatro que se torna amiga de John Merrick, fez com que nomes maiores começassem a prestar atenção ao projeto que ali estava a nascer. A empresa toda deseja dedicar com todos os seus céus a performance de hoje a Mr. John Merrick. Para o papel de Travers, o médico que o descobre e acompanha de John Merrick, foi escolhido Anthony Hopkins, já com um percurso notável no teatro, mas na altura ainda longe de ser uma figura de primeiro plano no cinema. O veterano Sir John Gilgud interpretou, por sua vez, o papel de diretor do hospital. Uma das decisões mais determinantes da produção foi a escolha da direção de fotografia, que optou por usar o preto e branco. Para David Lynch, era uma continuação natural do que tinha já experimentado em Eraserhead. Mas vale a pena lembrar que, por aqueles dias, outros dois filmes que conquistaram grande notoriedade apostaram igualmente na fotografia a preto e branco. Manhattan, de Woody Allen. E o touro enraivecido, de Martin Scorsese. Ainda há seis anos de iniciar uma coloração regular com o compositor Angela Badalamenti, que se manteria firme até Mulholland Drive, em 2001, David Lynch contou em O Homem-Elefante com a música de John Morris, que correspondeu a uma escolha dos produtores. O filme, que chegou às salas de cinema em outubro de 1980, foi bem recebido pela crítica, incluindo comparações entre o humanismo no retrato da figura de Joseph Merrick ao tom com que François Truffaut havia recordado o caso do Menino Selvagem em 1970. Além da boa crítica, O Homem-Elefante foi um fenómeno de bilheteira, que acabaria por multiplicar por cinco o investimento feito na ordem dos 5 milhões de dólares. Meses depois, já em plena temporada de prémios, o filme recebeu um total de oito nomeações para os Oscars, entre as quais Melhor Rezador, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Bona Sonora e Melhor Ator Principal, aqui destacando o papel de John Hurt. Curiosamente, uma nomeação que passou ao lado de O Homem-Elefante foi a de melhor fotografia. Mas na noite dos prémios, todos voltaram para a casa de mãos vazias. O Oscar de melhor filme acabou por ir parar a gente vulgar, o filme que então marcava a estreia na realização do ator Robert Redford. Apesar do saldo a zero nos Oscars, O Homem-Elefante deixou marcas. Por um lado, valorizou as apostas que pareciam menos óbvias para a produtora de Mel Brooks, que seis anos depois teria novo momento de sucesso com A Mosca, com David Cronenberg. Por sua vez, para David Lynch, o sucesso de O Homem-Elefante serviu de cartão de visita para os trabalhos seguintes. E se, por um lado, as marcas identitárias e autorais que marcam grande parte da sua obra só voltarem a ser mais evidentes em 1986 com Blue Velvet, a verdade é que o sucesso em O Homem-Elefante deve ter pesado na decisão de Dino de Laurentiis, que o chamou para dirigir a adaptação ao cinema de Dune, romance de Frank Herbert, que estreou nas salas de cinema em 1984. Do impacto da redescoberta da memória de Joseph Merrick através do mesmo livro que esteve na base de O Homem-Elefante, surgiram outras criações, uma delas na forma de uma peça de teatro. E numa das produções, em 1979, foi David Bowie quem vestiu o apel do protagonista, mas num papel sem recurso à caracterização. O filme de David Lynch acabou por ter um impacto forte nos anos e décadas seguintes, com várias citações e referências em filmes e séries. E um dos mais marcantes foi talvez aquele em que Danny DeVito, que interpreta o Penguin no filme de Tim Burton, Batman, regressa, troca as voltas à mítica frase que escutamos perto do final de O Homem-Elefante. Antes de David Lynch, já Todd Browning tinha visitado em Freaks, um filme de 1932, a história de figuras exibidas como curiosidades em feiras e circos, fixando também memórias dos tempos da Grande Depressão. Mais recentemente, em A Vênus Negra de Abdelatif Qaxish, foi recordado o caso, também real, de uma mulher exposta na Europa em inícios do século XIX, que era apresentada como A Vênus Otentote. O filme de David Lynch, que podemos integrar nestes retratos de figuras reais, pode parecer ainda distante dos caminhos que o realizador americano desenharia mais tarde nas suas narrativas e personagens. Mas as marcas de identidade já listavam. E Mel Brooks, que optou por não ter o seu nome acreditado na ficha técnica, certamente temendo que o seu trabalho na comédia pudesse gerar alguns preconceitos, foi dos primeiros a notar que o jovem rezador de Eraserhead podia ir bem longe. E não se enganou. E aí E aí E aí E aí